O programa hoje discute um assunto seríssimo e que a doutora Mariana Moscovitch que já está conosco vai participar do programa e vai explicar tudo pra gente nessa tarde sobre a doença de Parkinson. Bom, primeiro começar agradecendo a sua participação, doutora Mariana Moscovitch, neurologista, pra falar sobre esse tema instigante e importante pra gente discutir. Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tati. Bom, muito obrigada por me convidar pra falar desse tema e outro assunto que eu gosto tanto, que eu acho tão importante nós informarmos a população a entender um pouquinho mais sobre essa doença que é tão comum no Brasil e no mundo. Kevinato, boa tarde. Seja bem-vindo também. Fica à vontade. Doutora Mariana tá aí, tem muita coisa pra gente falar nessa tarde aqui na Tati. Boa tarde, Zé. Boa tarde, boa tarde, Jarnay. Boa tarde, doutora Mariana. O Brasil é muito preconceituoso em relação à doença, em relação a médico, em relação a tudo, principalmente o homem. O homem nunca tem depressão, quer dizer, tem, mas finge que não tem. O homem nunca tem problema neurológico, o homem nunca tem problema nenhum. Nem de próstata, nenhum problema. Nem de próstata, exatamente. Você falou, lembrou bem. Nem de próstata, né? Esse preconceito encurta a vida do brasileiro, doutora? A senhora que tá acostumada e vive na Europa, encurta a vida do brasileiro? Ele abrevia o bem-estar de todos nós, machistas? Bom, eu não tenho uma resposta exata pra isso, né? É uma questão de opinião. Na verdade, lógico, que toda pessoa, seja homem ou seja mulher, que tiver esse preconceito de se cuidar, esse preconceito de ir ao médico, com certeza vai abreviar a sua vida, uma vez que tiver uma doença, que pode ser prevenida e não for detectada no tempo necessário. Então, eu indico a todos que não tenham preconceitos nem de ir ao médico e nem de tratar ou prevenir uma doença, que a gente sabe que hoje em dia a qualidade de vida e a gente sabe que hoje em dia também a estimativa de vida se prolongou por tanto tempo, foi justamente por isso. Por ter uma medicina melhor, por ter um acesso melhor aos médicos, aos medicamentos e aos tratamentos. Então, não deixem de ir ao médico. A senhora trata também dos distúrbios do movimento. O que são esses distúrbios do movimento, doutora Mariana? Bom, vamos explicar um pouquinho, então. Eu sou neurologista, então, como todo mundo sabe, o neurologista traz problemas do sistema nervoso central, principalmente. E dentro da área da neurologia existem diversas subespecialidades, né? Que pode ser a especialidade da dor de cabeça, que é muito comum, a especialidade da epilepsia, a especialidade de esterose múltipla, digamos que a neurologia em si é dividida em sub-áreas. Uma delas é o distúrbio do movimento. Então, o neurologista pode se subespecializar dentro da neurologia. E eu optei por fazer o distúrbio do movimento, que engloba a doença de Parkinson, que pode ser a mais comum doença dentro do distúrbio do movimento, mas também os tremores, que é muito comum, distonia, ataxias, então, algumas outras doenças que não são muito conhecidas pelo público geral, mas que o neurologista especialista no movimento é o médico certo para tratar desse problema. Você citou rapidamente aí a epilepsia. A epilepsia, por si só, ela é uma doença ou ela é o resultado, ela é um manifesto de uma doença neurológica? Então, a epilepsia, na verdade, ela pode ser primária, né? Então, a epilepsia que realmente ocorre, digamos, uma desconexão dos neurônios, que é uma doença primária, mas ela pode ser secundária também a outras doenças neurológicas. Por exemplo, o paciente teve um AVC, o paciente teve um tumor, e isso pode acabar causando uma epilepsia, ou mesmo nas crianças com uma paralisia cerebral, que teve um dano cerebral, e depois, como consequência, tem uma crise convulsiva. Então, ela pode ser primária ou secundária, aí alguma outra causa. Ok. Doutora Mariana, para a gente entrar aí com relação à doença de Parkinson, a mais comum, existem diferenças entre a doença aí? Existe uma mais comum, uma mais complicada? Como é que são? Explica um pouquinho para a gente, que é o nosso tema de hoje. Lógico que nós vamos abordar outros temas com a senhora, mas falar especificamente. Eu, particularmente, tenho muito interesse em conhecer mais, por ser uma doença, para mim, incomum. Não é comum a gente ver por aí. Quais são os estágios? Qual é a mais comum delas? Bom, você talvez não é por aí, porque você não está familiarizado com isso, mas você pode ter certeza que você deve conhecer, e que você já deve ter visto alguma pessoa com doença de Parkinson. Depois eu vou entrar nos tipos de Parkinson, acho que a gente tem que começar um pouquinho mais ali no começo. Na verdade, a doença de Parkinson, que eu falei, é mais comum, é mais comum dentro dos distúrbios do movimento. Os tremores de Parkinson, são as doenças mais comuns que nós, especialistas, tem distúrbios do movimento tratados. A doença de Parkinson é uma doença muito prevalente no mundo. Ela atinge 1% da população acima de 65 anos e 5% da população acima de 80 anos. No Brasil, não há estimativa certa, não tem um número ainda muito correto de quantas pessoas têm a doença no Brasil. Mas estima-se que entre 200, 300 mil pessoas, no Brasil, são tratadores da doença de Parkinson. E nos próximos 10 anos, isso vai duplicar ou triplicar o número. Esse agora, doutora Mariana, desculpa, é um número significativo. Números que a senhora está dando para a gente é muito significativo. Exatamente, é muito significativo. E tem de aumentar, e tem de aumentar. Quanto tempo deve aumentar e qual a porcentagem? Esse número, não tem um distúrbio brasileiro em relação a números, mas esse número vai aumentar com certeza absoluta. Por quê? Primeiro, porque as pessoas estão vivendo mais. E um dos fatores de risco, que era a doença, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre fatores de risco, é a propriedade, é o envelhecimento. Então, as pessoas estão vivendo por mais tempo, conscientemente, vamos ter mais pacientes com a doença de Parkinson. Como eu falei, essa porcentagem aumenta conforme a idade for aumentando. Segundo, a industrialização, então, as fábricas, a industrialização que estamos vivendo hoje em dia, dentro das cidades, a poluição e tudo mais, isso também é um fator de risco com a doença de Parkinson. E tem estudos na China que cresceu nesses últimos anos absurdamente o número de pacientes com a doença de Parkinson, principalmente devido a esse fator ambiental de poluição. Então, como as cidades estão crescendo mais, nós estamos tendo, digamos, menos qualidade de vida, mais estresse, com certeza absoluta, este número vai aumentar. Inclusive, existem livros e algumas pessoas, inclusive um pessoal lá dos Estados Unidos, está chamando Parkinson como a próxima pandemia. Então, a doença de Parkinson vai ser uma pandemia, porque nós vamos ter a doença de Parkinson em todos os continentes e em um mundo bastante expressivo. Por isso, temos que informarmos, tratarmos e tratar de uma forma correta. Que é a Renato. A senhora fala em pandemia, para a gente, para nós aqui, os sul-americanos e para o mundo inteiro, esse raio dessa pandemia que nós estamos atravessando, o Covid-19, toda a rede médica, as emissoras de TV, de rádio, televisão, enfim, todos os comunitários, olha, se você estiver com coriza, se você estiver espirrando, se você estiver com a garganta dolorida, se você está com dor no corpo, se você está com pontadas de dor de cabeça, etc e tal, são os primeiros e mais assintos, mais claros os sintomas que você está com o Covid-19. Aí, quando você fala que o mal de, eu ia falar o mal de Parkinson, hoje é doença. Hoje é doença de Parkinson. Meu pai tinha mal de Parkinson, então, eu adquiri isso desde aquela época. Eu sei que hoje virou doença de Parkinson, né? E depois eu quero falar sobre isso, de experiência pessoal. quais seriam os sintomas para a gente detectar de imediato esse tipo de pandemia, a pandemia da doença de Parkinson? Excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, vamos lá. A doença de Parkinson, o que é, primeiramente? Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença neurológica, progressiva, onde ocorre uma morte degenerativa, onde ocorre uma morte celular de neurônios que produzem dopamina, né? Dentro, numa região específica do cérebro, que é a substância líbia. E essa dopamina, esse neurotransmissor que está em falta na doença de Parkinson, ele é o que provoca e que faz com que esses movimentos apareçam, né? Esses distúrbios do movimento, como o tremor, a lentidão e tudo mais. A sua pergunta foi muito boa, porque foi uma pergunta, como podemos, talvez, não seja isso, mas como identificar de uma maneira inicial se realmente vai ser a doença de Parkinson? E você sabe que a doença de Parkinson, ela é dividida entre sintomas motores e não motores. Os sintomas motores incluem a lentidão, então a gente chama no termo médico bradicinesia, tremor, que é um tremor mais de repouso, insabilidade postural e rigidez. Mas, alguns sintomas muito comuns são os sintomas não motores. e dentro dos sintomas motores engloba muitos sintomas que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Só que desses sintomas não motores, eles podem ocorrer antes dos sintomas motores. A gente chama de sintomas prodômicos. E quais seriam esses sintomas pra você ficar um pouquinho esperto aí se vai desenvolver um Parkinson ou não, se vai vir a pandemia do Parkinson? Primeiro, hiposmia, ou seja, a falta de cheiro, igual estamos vendo aqui na pandemia do COVID, mas são mecanismos diferentes, tá? Ocorre a seiposmia por um mecanismo um pouco diferente do que a infecção pelo vírus. Então, o paciente começa a não sentir cheiro ou limir ou olfato. O paciente pode ter constipação, ou seja, dificuldade de ir ao banheiro, diminuição da frequência de ir ao banheiro até 10 anos antes ou até 20 anos antes de realmente vir apresentar a doença de Parkinson. O paciente pode apresentar distúrbios do sono, em especial algo que nós chamamos de distúrbio comportamental do sono REM. O nome é um pouquinho comprido. E o que é esse distúrbio do sono? Ele é um distúrbio onde o paciente chuta, bate, grita, se mexe, né? Então, ele atua durante o sono. Então, e dentro de outros, né? Existem outros fatores, existem outros sintomas psiquiátricos, existem outros sintomas autonômicos, mas principalmente a constipação, a ofação, o distúrbio do sono, são sintomas que nós vemos com mais frequência prodômicos ao diagnóstico da doença. Então, se você já tem um deles, você pode ficar um pouco mais alerta, não quer dizer que você vai ter, porque pode ser que não venha ter, mas você fica mais alerta ou pode pedir uma consulta com o neurologista. Se você tiver dois ou três, só se apresentar dois ou três sintomas, a tua chance de você vir uma doença neurológica, uma doença que vai levar ao Parkinson ou uma sinuclinopatia, que é essas doenças que eu comentei aqui, a tua chance é mais demais. Então, você tem que ficar aí muito esperto e talvez consultar o neurologista. significa que ele pode ser genético, doutora? Então, existe uma parte genética, tá? Na verdade, 90% dos pacientes não tem componente genético, né, uma alteração no gene, tal, de uma alteração no gene que esteja causando isso. De 10% a 15%, pode sim ter uma alteração genética que cause a doença de Parkinson. Normalmente, 10% da população com a doença de Parkinson que tem uma alteração genética, ele apresenta a doença um pouco mais cedo. Existem genes que acabam apresentando mais tarde, mas a grande maioria que tem o Parkinson genético, o Parkinson que a gente chama hereditário, podem sempre estar a doença com 50 anos, com 45 anos, isso que a gente vê. Mas o comum mesmo é 90%, 85%, 90% dos pacientes eles têm um Parkinson pediopático, ou seja, não tem uma causa conhecida. E ele pode ser, como é que eu falo aqui, deixa eu ver, ele pode ser apenas no homem ou só na mulher, ele é bissexual, como é que funciona? Então, a doença de Parkinson ela ocorre nos dois gêneros, tanto no homem quanto na mulher, mas ele é um pouquinho mais comum, dois para um e homem para mulher. Então, os homens apresentam, tem mais chance de ter a doença, esse é um fator de risco. Nós falamos assim sobre o fator de risco de ter a doença, dos modificáveis e os não modificáveis. O não modificável é o gênero, eu não posso, nem sempre, a gente pode trocar de sexo, de ser homem, de ser mulher, então por você ser homem, você tem um pouquinho mais de risco. A outra um fator de risco que a gente não pode modificar a idade, nós vamos envelhecer, né, então realmente não podemos mudar a idade, não podemos mudar a genética, caso nós tivermos esse gênero, então a gente não consegue mudar a genética. Mas tem outros fatores de risco que são modificáveis e que nós temos que evitar para não ter uma doença no futuro. E quais são principalmente? Traumatismo ucraniano, então a gente sabe que pugilistas, pacientes, pessoas que lutam boxe, inclusive como Muhammed Ali é um grande exemplo, levaram muito trauma, isso leva a ter uma doença de pátio mais precocemente. Outra coisa muito importante que é interessante falar e alertar para a população, pessoas que moram em áreas rurais e pessoas que trabalham com tecidas, herbicidas principalmente, né, tecidas, herbicidas, principalmente o que a gente chama de paraquates. Se eu não me engano, ele está, teve uma discussão no começo do ano. É o veneno de uma forma geral, é isso? O veneno, exatamente, para matar bichos, para matar peces. Por que o veneno? Qual a ligação? Porque ele tem uma toxicidade que ele acaba matando mais neurônios, morre mais neurônios, então isso você tem mais chance de ter a doença. Esses venenos, eles estão proibidos em grande parte do mundo. Inclusive, teve uma discussão no começo, no final do ano passado, que o governo do Brasil tinha realmente abrido o paraquates, que é um dos venenos que mais, ligação com o parque, isso tem, e depois eles voltaram atrás e liberaram de novo. Então, essas pessoas que trabalham esse veneno, essas pessoas de área rural, é o que essa água contaminada, eles acabam adquirindo, essa água contaminada do solo que eles estão ali próximos, e isso aumenta muito o risco de você ter uma vida de Parkinson. Doutora, vou fazer uma pergunta, fazer uma pergunta que pode parecer absurda, eu mesmo, me sinto até envergonhado de fazer e acho que é absurda, gente burra não, gente burra não vai, gente burra com menos QI, com menos cérebro, com menos, não vai ter problema de doença de Parkinson? Então, você sabe que a parte intelectual não condiz se você vai ter ou não, a gente não tem como realmente prever, porque assim, nós sabemos que você ter uma, um cognitivo, uma parte intelectual um pouco mais avançada, isso ajuda você não ter um quadro de demência, porque você vai estudar mais, você vai continuar leio, você vai fazer atividades novas, você vai ter uma vida, talvez um pouco mais ativa e vai estar sempre aprendendo. Então, assim, as pessoas que têm um índice cognitivo um pouco menor está mais relacionado ao quadro de demência, de quadro de demência, mas não da doença de Parkinson. Parkinson, todo mundo pode ter. Repete para mim, por favor, com relação à demência e ao Parkinson, qual é a proximidade de uma ou de outra ou se não há proximidade entre uma e outra? São doenças totalmente diferentes, né? Quem tem demência, a mais comum é Alzheimer, mas saibam que as pessoas não sabem, mas existem diversos tipos de demência também. Várias outras doenças que são, que se chamam, se tem demência, demência por corpos de Levy, demência vascular, enfim, existe uma gama, demência frontemporal, de demência. A mais comum é Alzheimer, e realmente a doença neurológica é a mais comum, o Alzheimer. Depois vem a doença de Parkinson, mas o Parkinson, você, principalmente no início, você não tem declínio cognitivo, você não tem essa parte de perda de memória, de esquecimentos, então isso você não tem alterado. Mas para avançar da doença, isso pode acontecer no Parkinson, mas o paciente que tem Alzheimer ou demência, ele só tem esse declínio cognitivo, então ele tem problemas para fazer as atividades do dia a dia, ele tem problemas de memória, de memorização, ele se perde em lugares dentro de casa, então ele tem alterações de comportamento, alterações da própria personalidade, e ele não tem os sintomas motores que o Parkinson tem. Então são doenças completamente diferentes, mesmo assim, doenças neurológicas. E o Parkinson não tem essa questão do esquecimento, por exemplo, de espaço, que o Alzheimer e a demência trazem, doutora? Então, vamos falar assim, o Alzheimer não tem alteração motora, tá? Isso é fato. Tá, ok. O Parkinson pode sim ter alterações cognitivas, principalmente, a gente está mudando um pouco o critério, e estamos vendo que os pacientes vão ter um declínio cognitivo leve logo no início, mas normalmente, esse declínio cognitivo, essa demência, a doença pós-Parkinson, pode ocorrer depois de 10 anos de doença, e aí sim o paciente pode começar a apresentar um quadro demencial com alterações cognitivas, com promenais, alterações de memória, alterações... Mas assim, ocorre normalmente depois de alguns anos da parte motora, isso é o mais comum de se ver. Pode acontecer, mas não é para todo mundo. Ele pode começar numa demência e desencadear no Parkinson? Normalmente não. Não. Geralmente é o inverso. Exatamente, geralmente é o inverso. Pode, às vezes, ter as duas coisas, é raro, mas já existindo, eu estou mostrando. O que acontece? Na doença de Parkinson, a gente chama doenças sinucleinopatias. A doença de Alzheimer é uma talpatia. O que é isso? É bem confuso a gente falar isso. São as proteínas, o acúmulo dessas proteínas dentro do cérebro, então que as doenças, uma gama de doenças se incolabam nisso. A Alzheimer é por acúmulo de proteína tal. O Parkinson, o acúmulo de proteína sinucleina. Então, é muito difícil que as duas doenças estejam em uma pessoa, mas pode acontecer na medicina, nada é 100%. Doutora, você é brasileira, nascida no sul do país, no Paraná, se não me engano. Você atualmente está trabalhando com o mesmo empenho, com o mesmo setor, na Europa, na Alemanha. Há diferenças no setor climático, no setor cultural, o que que influi, pode influir, ou causar distrações, ou abstrações, ou diferenças entre os dois, entre dois, dois continentes absolutamente distantes. Um nitidamente tropical, o outro nitidamente frio, gelado. Sim, bom, eu sou de Curitiba, bem frio e gelado. Eu sou de Curitiba, mas estou morando na Alemanha. O que que você queria saber exatamente sobre os dois países? Desculpa. Não, se pode haver diferenças, o cérebro, por exemplo, sentir essas diferenças climáticas. Porque o cérebro vai ser um eterno desconhecido para todos nós. O cérebro, por mais que a senhora seja neurologista, a senhora cada dia, cada dia é mais neurologista e cada dia eu sou mais curioso, quer dizer, mas nós não vamos entender o cérebro humano jamais, não tem como você definir, ele não é, ele não vem com manual de instrução. Então eu queria saber se essa situação climática, alimentar, costumes alimentares, o que que pode, se tem alguma influência nisso tudo? Claro, toda mudança de país, cultural, como você falou, não só pelo clima, mas muito importante também pelo tipo de atividade física ou mesmo pela alimentação que essa cultura tem, tem uma variante, digamos, uma variante aí de doenças, né, tropicais, subtropicais, mas assim, eu que estou na Alemanha e eu que trabalho único, inclusivamente, com a doença de Parkinson, eu não vejo muita diferença, tá? Realmente, tanto de doenças de Parkinson lá, tem muito paciente, inclusive por eles serem mais idosos, então a gente vê muito paciente, porque lá eles, né, a população da Alemanha é bem média, então a gente vê bastante doença de Parkinson, mas sim, existem, por exemplo, né, vou dar um exemplo, alimentação, a gente vê a longevidade maior dos pacientes japoneses, né, que realmente venha da alimentação, alimentação também é muito importante nas culturas, nos desenvolvimentos de doença e na mortalidade, a gente vê os Estados Unidos com uma junk food, né, bastante obesidade, bastante diabetes, bastante mortalidade por doenças circulatórias, e a gente vê o outro lado os japoneses, né, que tem uma longevidade muito maior, principalmente devido à sua alimentação. Existem estudos mostrando que uma dieta mediterrânea, ou seja, uma dieta abalhada mais em frutas, verduras, ômega 3, então peixes, óleo de oliva, então azeite de oliva, isso, castanhas, né, oleaginosas, isso realmente previne de você ter outras doenças, inclusive ajuda a você ter uma saúde mental adequada, e ajuda a você prevenir doenças neurológicas, inclusive na doença de Parkinson. Então alimentação mediterrânea, pra quem quiser ir, realmente ter mais qualidade de vida, e viver por mais tempo, é algo que se deve pensar sempre. Doutora Mariana, a gente falou bastante de Parkinson, o que fazer, a senhora falou algumas, algum tipo de alimentação que previne. Agora, o que fazer no nosso dia a dia, é muito atribulado, né, o brasileiro principalmente, a senhora falou da Alemanha aí, algumas questões, mas o brasileiro, e nós estamos muito de cabeça quente, muitas questões, nós, vou falar em causa própria agora, nós estamos falando, a gente trata muito com política, e são assuntos complicados, dia a dia, e falamos de diversos problemas, como prevenir, efetivamente, existe uma prevenção do Parkinson, a gente consegue prevenir aí, para ter uma velhice, uma, né, uma idade mais avançada, mais tranquila, ou o Zé, por exemplo, depois ele vai contar o caso dele aí, a questão do pai dele com o Parkinson, e a mãe que morreu mais idosa, mas enfim, vamos começar aí, pelo tratamento, existe como a gente prevenir, doutora? Claro, vamos lá, então, uma prevenção 100% eficaz não existe, né, como eu falei, às vezes, nós somos que a causa da doença de Parkinson pode ter o genético, mas normalmente é um fator genético que você tem associado ao ambiente, a causas ambientais, então, para a gente prevenir a doença de Parkinson, a gente tem que prevenir essas fatores ambientais, que estão no dia a dia, né, no comando aí, ajudando a nossa, ajudando ou prejudicando para a gente ter a doença, a gente chama fatores de risco ou fatores de proteção. Dentro dos fatores de risco que eu já conversou, a gente tem que evitar esses fatores de risco, como, por exemplo, não ter trauma craniano e não trabalhar no campo, logicamente, para quem pode, para evitar comer alimentos ou tentar evitar, ter uma exposição aí a ter suicidas. Então, isso já que ajuda você, talvez, a prevenir um pouco a doença de Parkinson. E a outra coisa... A questão do... Desculpa, doutora, a questão do cigarro, a questão da bebida, influencia também, influi também na doença ou não? Então, vamos lá. Então, e tem os fatores protetores. E os fatores protetores, quais são? Então, cafeína. Então, tem muitos estudos mostrando que a cafeína seria um fator protetor para você não ter a doença de Parkinson. Então, eu sempre indico, toma uma, duas xícaras de café por dia, né, claro que pode dar uma gastrite, enfim, né, cada paciente é individualizado, mas cafeína... A cafeína, olha, a cafeína, a chá verde. Olha, eu estou salvo, doutora, eu devo tomar uns 18 xícaras de café por dia, eu sou... Então, aí já é demais. Estou movido. Aí vou ter outro problema, né? Exatamente. Aí vou ter problema gástrico, né? Vou melhorar o neurológico, mas vou complicar o gástrico. Mas eu tomo muito café. Eu tomo muito café. Mas sabe, não, mas assim, muito café não é bom, mas a gente indica normalmente duas xícaras de café expresso por dia. Se você tomar café filtrado, isso tem que ver quanto de cafeína tem em cada café ou em cada chá. Pode. Então, se é filtrado, tem xícara de cafeína, se é estresse em xícara de cafeína. Existe cafeína dentro dos alimentos, tem o pimentão, pode ter cafeína. Então, assim, você realmente, a ingestão de cafeína, acredita-se que é um fator protetor. A outra coisa que pode proteger e também prevenir doença é realizar exercício físico. Existem muitos estudos mostrando isso, né? O paciente de Parkinson que realiza exercício físico, a progressão da doença é muito mais lenta, é muito menor e paciente com prevenção da doença também. E o que se fala de exercício físico hoje em dia nos estudos, nos estudos científicos? Qualquer tipo de exercício vai te beneficiar. Existem estudos com tango, existem estudos com hidroginástica, existem estudos até mesmo com boxe, que é do meu amadalho, mas sem ter a porrada na cabeça, digamos, só o treino em si. Então, assim, mas os estudos falam que quanto maior for a intensidade desse exercício físico, quanto mais você regular e aumentar a sua frequência que é hora do dia, melhor é. Então, eu falo assim, eles têm muita limitação, então eles não conseguem fazer realmente exercícios intensos, mas o quanto puder, melhor. Doutora, a senhora mora na Alemanha, mas não vive... A senhora mora na Alemanha, mas vive na Europa. Obviamente que a facilidade de conhecer outros países, países vizinhos principalmente, é muito fácil. Pode ir de trem, pode ir... Eu já fui de trem da Alemanha até Amsterdã, na Holanda, é muito perto, é uma viagem maravilhosa, linda. Eu estou dizendo isso porque a senhora falou tango, né? Qual é a importância do tango? Eu não sei se eu observei bem, mas qual é a importância do tango na doença de Parkinson? É a dança. É divertido? É gostoso? É exatamente. Boa pergunta. Até porque o tango é uma dança tipicamente para homens. E todo mundo pensa que é uma dança argentina, e não é. É uma dança que surgiu na África. Quando vieram para cá os escravos, e parte deles foram para a Argentina, para Buenos Aires, principalmente na grande Buenos Aires ali, e só dançavam homem com homem. Por isso o rosto virado, por isso que o rosto não é frente a frente, ele é virado, coisa e tal. Mas isso é outra história. Eu queria saber exatamente essa importância do tango, porque assim como você mora na Alemanha, mas vive sondando outros países da Europa, eu moro no Brasil, mas gosto muito de viajar aqui no entorno. E o meu entorno preferido aqui, um deles, certamente, é a Argentina. Bom, eu vou te falar algo curioso. Você sabe que eu sou filha de argentinas, né? Eu sou filha de argentina. São todas argentinas, ou seja, eu tenho sangue argentino. Então você sabe bem a origem do tango, sabe bem a importância disso. Eu não sou muito do tango, para falar bem a verdade, mas muitos estudos do Parkinson foram no tango, porque eles perceberam que, para você dançar o tango, você precisava realmente ter uma memória cognitiva, e os movimentos do tango, era preciso que o paciente tenha uma coordenação adequada, que tenha um equilíbrio, então ajuda no equilíbrio. Então, realmente, o tipo da dança ajuda mais, não só a parte cardíaca, mas também concentração, também a parte de equilíbrio. Então, por isso... Ai, que legal. Doutora, só uma pergunta. Em algum momento, a senhora usou uma palavra, dopamina. Eu não sei se é dopamina ou dopamina. 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 Isso. É produzido pelo cérebro? É produzido pelo corpo humano? Como é que é isso? Porque ela falou da diminuição da dopamina, que isso poderia ser uma causa também de provocar o... Eu ia falar novamente o mal de Parkinson, a doença de Parkinson. Bom, primeiro, que bom que você está se corrigindo, porque realmente o mal de Parkinson tem aí um estigma para os pacientes. Exato. A dopamina é um neurotransmissor, assim como a serotonina, noradrenalina, então cada um desses transmissores ele age de uma forma diferente no cérebro. A falta de dopamina não é que é a causa da doença de Parkinson, mas todo paciente que tem a doença de Parkinson ele tem uma falta de dopamina. Então é isso que ocorre. Por isso que tem os sintomas que eu falei, o tremor, porque a dopamina ela ajuda a regular esses movimentos. Então movimentos voluntários que a gente faz de forma inconsciente. Então a falta de dopamina e nós sabemos que quando o paciente tem os sintomas motores, ou seja, esse tremor, é importante falar que nem um paciente de Parkinson tem tremor, tá? Se quiser eu falo um pouquinho sobre isso. Mas esses, quando tem sintomas motores, acreditamos que existe 70% já dessas células dopaminérgicas já morreram. Então já existe um déficit muito importante de dopamina. Bem, nós falamos das medicações que tratam o Parkinson de medicações dopaminérgicas, porque elas vão substituir ou ajudar a produzir mais ou substituir, literalmente, a dopamina que foi perdida. Doutora Mariana, o que leva? Vamos entrar nessa parte do tremor, né? O que leva o Parkinson ou o que associa o Parkinson ao tremor? Então, assim, na verdade, o tremor é quem as pessoas mais veem. Por isso que é, então, ah, tá tremendo, tem Parkinson. Ou estou tremendo, tenho Parkinson. Ou não tremendo, tem Parkinson. Então, é até legal diagnostificar isso. Isso inclui, engloba, nos sintomas, no diagnóstico clínico da doença, que o diagnóstico, ele é clínico, ou seja, o médico vê a pirâmina no paciente e faz o diagnóstico. E o que engloba? Existem quatro sinais cardiais que nós chamamos lentidão ou bradicineria. Esse sintoma é imprescindível. Tem que ter. Todo paciente vai ter que ter lentidão, tá? Lentidão que normalmente acontece primeiro de um lado do corpo, então é uma lentidão assimétrica, ou seja, pode começar na mão direita, depois ir pro lado esquerdo, mas normalmente é de um lado, depois passa pro outro, associado a tremor de repouso, né? Ou, e ou, estabilidade postural e ou, de vez. Ou seja, o paciente precisa ter dois dos quatro sintomas pra gente diagnosticar como Parkinsonismo. Então, ou mais, né? Ou quatro dos quatro, ou três dos quatro. Então, assim, pode ter, por exemplo, lentidão e rigidez. Então, ele é um paciente rígido, assimétrico e não vai tremer. Ele pode ter lentidão e tremor. Ele pode ter lentidão, tremor, instabilidade postural. Então, assim, dentro desses quatro sintomas, o que tem que ter é lentidão. Os outros podem ou não ter. Então, nem sendo o paciente que tem Parkinson, ele tem. A rigidez que você cita com relação aos membros, eles vão atrofiando com o tempo ou não? Então, na verdade, o músculo não atrofia, né? Mas o paciente fica mais travado, realmente tem dificuldade do braço, dificuldade de mexer o pescoço, dificuldade de... E aí, e aí leva lentidão, é isso? E aí, e aí, traz a lentidão? Não, a lentidão é, por exemplo, a gente tem paciente fazendo esse movimento. Isso aqui não é rígido, né? Isso aqui é lento. Então, se a gente faz assim, ó, rápido, o paciente para que você não faz assim, ou ele começa, depois ele fica, isso aqui é lento, isso aqui não é rígido. O rígido, por exemplo, eu não consigo, né, me pentear o cabelo porque eu tô travado, né? Então, ele não é lento, ele pode ser lento, mas ele também é rígido porque ele não consegue fazer. Doutora, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Não, aqui, Renato, pode ir que a minha é um pouquinho mais pra frente. Eu vou... eu ia fazer até uma brincadeira que eu descobri que o Chávez jamais teria mal de Parkinson, aquele isso, 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 que é bem rapidinho. Bolanhos, acho que ele não morreu disso, não. Roberto Bolanhos não morreu de Parkinson. O Parkinson, eu ia jogar um pouquinho pra frente, mas acho que eu posso trazer agora. Ele pode levar à morte, doutora Mariana? Então, não se morre de Parkinson, tá? Isso é bem legal que você falou. até falo meus pacientes, você vai morrer de outra coisa, ou da complicação da doença de Parkinson. Mas a doença... Como só não é boazinha, doutora? Ah, não, mas eu não sei. Não vai morrer de Parkinson, vai morrer de outra coisa. Eu saio feliz do consultório. Você vai morrer, a gente vai ter que morrer, mas de Parkinson não vai. Os pacientes podem morrer do infarto, podem morrer de uma diabetes descompensada. Então, você pode morrer ou falecer da complicação do Parkinson. Por isso, eu gosto no meu consultório sempre de prevenir e o paciente não tem essas complicações. Como, por exemplo, quedas e pneumonia. Nós sabemos que são... Até publiquei um artigo sobre causas de morte na doença de Parkinson. Então, a gente sabe que pneumonia e queda, quando você fica travado, cai, quebra o fêmur, vai para o hospital, morre pela complicação, mas não pela doença. Isso dito em alemão, que é uma linguagem mais ríspia, deve ser maravilhoso para a pessoa ouvir. Ah, maravilhoso. Você sabe que eu não falo uma maneira. Eu estou há cinco anos, eu falo assim, eu só consigo ir na feira conversar, conversas informais. Agora, a conversa, a gente é tudo em inglês. Doutora, a senhora estava falando de tremores e talvez até de forma indevida, a senhora perguntou, talvez se quiser eu fale disso. É lógico que nós queremos que a senhora fale disso, porque é o primeiro sintoma visível que a gente vê do mal de Parkinson. Eu costumo sempre erguer minha mão, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu não tremo de jeito nenhum, minha mão é firme, tranquila. mas meu pai tinha a doença de Parkinson, né? E ele tremia? E não morreu disso, obviamente, ele fez uma cirurgia muito grande no peito, morreu muito jovem, aos 53 anos, mas sempre foi uma pessoa absolutamente que se cuidou mal, descuidou mal, ele fazia sanduíches gigantescos, com linguiça crua, com bacon cru, quer dizer, e aquilo foi criando a gordura. Viveu bem, viveu bem e morreu mal, né? Muito cedo, lamentavelmente. Mas ele foi a primeira pessoa que eu conheci que tive proximidade com a doença de Parkinson. E eu fiquei muito... Ele morreu, eu era moleque, meninote, adolescente, chato, né? Bom, enfim, depois de uma vez eu estava em Santiago, no Chile, e conheci lá um grande ator brasileiro, mas um dos atores famosíssimos, realmente, que tinha se afastado da televisão, exatamente por causa do mal de Parkinson. E quando eu estava lá, ele tinha começado a fazer uma novela. Falei, mas como é que você voltou? Como é que se dá isso? Como é que faz? Ele falou, não, simplesmente eu tomo o remédio e controlo a minha mãe. Eu lembro direitinho que ele esticou a mão assim, estendeu, e o tremor da mão dele era quase imperceptível. É possível dominar esse tremor das mãos com remédio, doutora? Sim. Você sabe que o tratamento de Parkinson, ela evoluiu muito durante os anos. Existem diversas medicações e realmente o paciente com a doença de Parkinson, ele pode viver muito bem com uma qualidade de vida, digamos, adequada, independente, por 10, 15, 20 anos, o que, antigamente, isso não era possível. Então, existem diversas medicações no mercado que realmente suprimem o tremor. Mas vale lembrar que essas doenças, e o pessoal está mais informado, como eu falei, está com exercício, se alimenta bem. Então, existem, né, tem toda essa rede multidisciplinar, porque a doença de Parkinson, como eu falei, perde o olfato, tem de fazer de engolir, de fazer de ir no banheiro, de fazer de sono. Então, tem toda essa rede multidisciplinar de tratamento. Mas os tratamentos medicamentosos, principalmente no início da doença, podem controlar muito bem, muito bem a doença mesmo e passar, muitas vezes, imperceptível, onde o paciente consegue se internavar mal e consegue continuar trabalhando e tudo mais. Com o passar do tempo, cada paciente é individualizado na progressão da doença. Mas, normalmente, com o passar do tempo, às vezes, essas indicações, elas já não aguentam tanto, digamos, se há aí a falta de dopamina, porque continua a degeneração no cérebro, então, continua o treinando dopamina. E aí, o paciente pode, sim, aí já mostrar as dificuldades para realizar as atividades e ser dependente. Mas, no geral, os pacientes têm uma boa qualidade de vida. Hoje em dia, podemos falar isso. se transformou, digamos, em uma doença crônica, como uma diabetes, você parar para pensar, diabetes, hipertensão, nenhuma doença tem cura, A doença de Parkinson também tem. Então, são pouquíssimas as doenças que têm cura, mas se você conseguir controlar e fazer alguma forma crônica com que o paciente seja independente, isso é o principal. Existe tratamento, doutora, para doença de Parkinson? Então, existe, claro que existe tratamento, diversos tipos de tratamento. O principal tratamento, ele é multidispirar, como eu estava comentando. Então, não só com médico, neurologista, mas também com fisioterapeuta, especializado por doença de Parkinson, fonoterapia. Então, todas as terapias adequadas ao paciente vão ajudar no tratamento dele. Existem tratamentos medicamentosos, diversas linhas, diversos tipos, e também existe o tratamento cirúrgico, hoje em dia, muito bem implementado no Brasil. Eu tenho uma especialidade nisso, inclusive, que chama-se DBS, Deep Brain Stimulation, que eu fiz no meu fellow dos Estados Unidos, e é onde nós encontramos um eletrodo cerebral dentro do cérebro desse paciente com doença de Parkinson, conseguimos controlar os sintomas que o remédio talvez não controla tão bem. Esse eletrodo é como se fosse um chip, doutora? Então, não é um chip, ele é um eletrodo mesmo, é um cabinho máximo. É um fiozinho e tal. É, ele é um fio porque ele é rígido, mas ele é um macho rígido que se insere dentro do cérebro. É uma cirurgia, então tem que fazer uma cirurgia. É, uma cirurgia. Claro, abre o cérebro, o paciente acordado, tá? Pode fazer dormindo, mas normalmente fazemos o paciente acordado. E é ligado aonde? Ele vai no cérebro, mas... Isso, daí tem um cabo que passa tudo por dentro, fica tudo por dentro do corpo e vem até aqui nessa região do peitoral, da região do tórax, onde é colocada uma bateria. E aí o médico neurologista é o médico especialista em tratar esse paciente e a gente controla, a gente regula quanto de energia vai para dentro do cérebro para controlar esse tremor, essa disinesia, esse off, essa medida do paciente. É muito interessante, já faz mais de 20 anos que o mundo está fazendo, mais de milhões de ativos científicos, é muito eficaz. Eu vi um vídeo na internet, e como a internet não é confiável 100%, com tratamento de choque. Eletrocomunicoterapia. Tem a ver também com a doença de Parkinson e quanto que melhora? É efetivo para a doença, doutor? Então, eletrocomunicoterapia não é efetivo na doença de Parkinson, se utiliza mais eletrocomunicoterapia nas síntomas, nos sintomas psiquiátricos, pressão, e outros transtornos psiquiátricos, mais do que na doença de Parkinson. Eu tenho de vários vídeos até no meu canal do YouTube, se quiserem, segue lá, falando sobre... Qual que é o canal, doutora? Passa o canal pessoal aí para poder acompanhar. Doutora Mariana Neurologista, ou com o nome Mariana Moscovich, vocês vão achar, no canal do YouTube, nas redes. Eu estou sempre falando sobre a cirurgia de Parkinson, eu passei curso sobre isso, na verdade, para médicos, porque eu venho trabalhando com isso desde 2013, que eu voltei dos Estados Unidos. Então, a cirurgia não é para todos, o paciente tem que ser muito bem escolhido, muito bem conversado com esse neurologista para saber o que vai melhorar e o que não vai melhorar na cirurgia. Não todos os pacientes são indicados para fazer a cirurgia. Qual que é o problema de nem todos? Qual qual... Nós temos um gap ali, um timing ideal para você fazer a cirurgia. Pacientes muito jovens que acabaram, digamos, recentes, de um jovem de diagnóstico, que acabaram de fazer o diagnóstico, esses pacientes não são indicados, porque eles ainda têm todo o tratamento medicamentoso, vioral, e eu não vou expor a uma cirurgia onde tem seus riscos cirúrgicos. mas os pacientes têm que ter a doença de Parkinson por mais de 4 anos, têm que ter uma cognição boa, o paciente tem que apresentar alguns, o que melhora? O tremor, de cinesias, alguns dos efeitos colaterais da medicação. Então, existem os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. se o paciente já está lá no final, já está há 10 anos, 15 anos, 20 anos de doença e já está com quadro demencial, já está com broncoaspiração, já está tendo muitas quedas, esse paciente não é indicado. Se o paciente não responde bem a medicação, possivelmente ele não vai responder a cirurgia. Então, são detalhes bem finos e bem específicos que devem sim ser conversados com o médico que entenda disso. Que vai lá. A senhora, obviamente, que está bem antenada com a pandemia que assola o mundo e notadamente o Brasil onde há uma desgovernabilidade, onde há um absoluto desinteresse, eu diria, oficial pelo governo quanto a população aqui embaixo fica brigando para tomar vacina, essa coisa toda. E um dos sintomas de quem foi contaminado pelo vírus, pelo novo corona, é exatamente a perda do olfato, que é um dos sintomas que se pode prevenir, e que se pode detectar exatamente a doença de Parkinson. Tem alguma coisa em comum ou é apenas coincidente? Dá para tirar alguma coisa daí? Até porque o corona, esse novo vírus do corona é bem novo, é bem jovial em termos de vírus. Não sei se já deu para fazer algum comparativo nesse sentido. Sim, sim. Então, na verdade, realmente, a hiposmia, a gente vai observar esse paciente. Esse paciente, como a gente falou, ela é jovem, ou apareceu qualquer outro sintoma relacionado ao corona, como febre, como coriza, mal-estar, fadiga e tudo mais, normalmente, os pacientes acabam voltando, a gente já descarta a métrica de uma doença de Parkinson, e acabam voltando, o cheiro, a hiposmia, volta depois de algum tempo. Algumas pessoas que contraíram o coronavírus, o olfato voltou depois de duas semanas, outros demoraram alguns meses. mas na grande maioria dos pacientes, não só pelo corona, mas qualquer infecção viral, todas as infecções virais podem chegar a dar hiposmia, tá? A gente está alerta agora pelo corona, mas na verdade pode acontecer com qualquer infecção viral, tá? E na doença de Parkinson, o paciente vai perdendo tão gradual esse olfato que ele nem percebe. Então, na verdade, ele só percebe quando ele chega na consulta e pergunta, você encheu das coisas normal e aí eles falam, eu acho que não, é verdade. Ou a esposa fala, é, nossa, o dia de cheiro de perfume, ele não sentiu. Então, assim, os pacientes de Parkinson não percebem, não é algo como a gente está agora alerta pelo coronavírus. E se existe relação entre um e outro, eu não sei onde é que falar. Na verdade, tem alguns estudos, né, sendo feitos agora, existem algumas hipóteses aí de uma outra causa de Parkinson ser, que a gente chama priônica devido a algum vírus e esse vírus realmente entra pelo nariz e causa a doença. Então, são possibilidades aí que existem no mundo científico, mas não tem nada comprovado. A sua doença é muito nova também, né? Isso, e outra coisa interessante que tem sendo estudos, né, porque, assim, o coronavírus, entrando um pouco nessa época do coronavírus, ele também está apresentando diversos sintomas neurológicos. Então, pacientes com dores de cabeça, pacientes com encefalites e apareceram os casos de Parkinson. Então, isso que a gente já falou, se vai aumentar os casos, a gente ainda não sabe, mas provavelmente daqui a alguns anos, devido a ter contraído o coronavírus, nós com certeza vamos ver, acredito eu, uma opinião, uma mera opinião, vamos ver mais casos, sim. Doutora, com relação, a senhora falou uma palavra aí que me deixou, e acho que é importante, o Parkinson pode dar também em jovens, com idade bem pequena, 30, 40 anos, eu achei que fosse uma doença, com sinceridade, que desse um pouco mais avançada, acima de 60 ou 70. Não, ele pode também acometer os jovens. Ele pode acometer os jovens, não é o comum, tá? Como eu falei, comum é 65 anos, mas sim, nós chamamos de Parkinson Juvenil, ou Parkinson Juvenil, então, ou Parkinson Precoce. Inclusive, a gente tem uns grupos aí de WhatsApp, dos meus pacientes e Parkinson Precoce, eu falo sobre isso nas minhas redes. ocorre sim, tá? Existem diversas pessoas que têm a doença de parte mais jovem, então, a gente chama jovem, então, abaixo aí dos 65 anos, e alguns pacientes bem jovens, então, abaixo dos 50 anos, podem sim ter a doença, mas eles são uma pequena parte da população com Parkinson. Normalmente, os pacientes, pode falar. A probabilidade são aquelas que você disse no início. Com mais de 60 anos, 1% da população, a população com mais de 60 anos, 1% é acometida de Parkinson, com mais de 80, 85 anos, 5%. Seria esse. Esse seria o normal. Esse é o normal. Mas nós temos essa pequena porcentagem de pacientes que podem ter. Normalmente, os Parkinson que têm uma doença precoce, eles têm uma alteração genética, e esses pacientes vêm apresentando normalmente uma doença de Parkinson um pouquinho diferente. Eles têm mais distonia, eles têm alguns outros, distonia, digamos, é uma rigidez, uma contração muscular, eles muitas vezes não respondem muito bem à medicação, apresentam muitas complicações devidas à medicação, então eles apresentam um espectro clínico muitas vezes um pouco diferente. Eles respondem muito bem à cirurgia. Então, esses pacientes, normalmente depois de alguns anos, e como eles vão viver muito tempo, a cirurgia normalmente nesse caso acaba fazendo com muita frequência. Existem diversos pacientes, inclusive, a gente fez um simpósio passado sobre Parkinson, e uma das que realizou o simpósio foi uma das pacientes de Parkinson precoce, e realmente a inspiração, enfim, os pacientes têm uma vontade bem grande de continuar vivendo, e é um pouco complicado, porque são pessoas na questão de idade fértil, são pessoas que têm uma família para cuidar, não é já aquele idoso, que já está mais tranquilo, tem filho pequeno, estão no trabalho, então é um tratamento um pouco diferente desses pacientes. Doutora Mariana, eu sei que a gente tem muita coisa ainda, o seu trabalho é extenso, eu quero voltar com outro tema, ou no mesmo tema, mas podendo abordar de uma forma explicativa, desse jeito que foi, o programa inteiro aí, para a gente falar sobre a doença, e a gente pode tratar de outros assuntos, com certeza, imensamente honrado com a sua presença aqui no grupo Tati de comunicação, no Conectado, e canal aberto sempre aí que a gente pode, a gente sabe que a gente está indo para a Alemanha agora, está seguindo para a Alemanha, mas o canal está aqui, a internet está aqui para beneficiar a gente e poder fazer muitas outras participações. Vamos lá, Cá. Muito obrigado, viu, pela participação. Obrigada para você. Doutora, só por curiosidade, para matar a minha curiosidade, pessoal, só lá moro aonde na Alemanha? Eu moro em Hamburgo, no norte da Alemanha. Então não torce, não torce para o meu time lá, ué. Qual o seu time? O Bayern? O Bayern de Munique? Ah, não, não. Eu não vou te falar de todos para nada, porque o futebol lá, parece que é bom, né, mas eu do 7 a 1, então eu não quero nem saber. Mariana, Mariana, e se precisar de uma tradutora, tem aqui em casa. Minha filha ficou um ano na Alemanha, tá? Super bem, tá? Ela morou por um ano na Alemanha. Ela vai falar mais do que na feira, viu, doutora? Ah, legal. jovens, né, são jovens. Com certeza. Obrigado, doutora, imensamente honrado mais uma vez. Muito obrigado. E o Zé, bom final de semana, até segunda-feira, que é verdade? Até. Um abraço para todo mundo, a gente volta segunda-feira às seis e meia da manhã com o Tati Repórter. Até segunda. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.